E dizem vocês, coitada, o que é que ela está a fazer? Foi buscar o hino ali a essa maçã. O sino, não é o hino? Sim. Não, isto é o sino do Rota. E o que é o Rota? Perguntam vocês. Ai, são aqueles que já estão por vistos todas as semanas. Uma seita. É isso que vocês costumam ouvir? Não. O Rota começou em Chicago, com o Paulo Avis. O que é que ele queria? O mesmo que vós todos que estão aí. Queriam partilhar ideias, queriam conviver. Então ele juntou este grupo de amigos. E todos eles com várias profissões diferentes. E o que é que vocês veem aqui? O mesmo que vocês veem aí. Companheirismo e relações profissionais. Que é isso que nós precisamos fazer. Viver, contactos, conviver. Mas há mais um elemento importante no Rota. O que é que é? O serviço à comunidade. Nós fazemos, nós, rotários, nós e vós. Fazemos vários serviços à comunidade. Em 1907 fizemos o primeiro serviço à comunidade em Chicago. Um serviço sanitário público. Mas, o que é que acontece? O Rota, fazemos várias reuniões semanais. Eu tenho um problema. Eu, por suas letras pequenas, não leio. Por isso, a pressão de uma cálula. Ok, não há problema nenhum. Eu vou-me despistar disto. Tudo não há problema. Eu, ok. Dizem vocês. Muito bem. Coitada, traz o sino. Fala de Chicago. Fala de Paulo Avis. E o que é isto? E agora? Coitados, continuam na mesma. Fiquei a saber o mesmo. Não. Fazemos muito mais. Então, nós, Rota, somos a maior... E eu gostava muito que a tela estivesse mirada para cá. Mas não há problema nenhum. Somos a maior ONG do mundo. E temos também assento na ONU, a parte da Cruz Vermelha e a parte do Vaticano. Estes são... A estrutura do Rota, temos os clubes, temos o Rota Internacional e temos a Fundação Votária. A Fundação Votária é aquela que nos dá fundos para que o Rota consiga patrocinar bolsas, para patrocinar outros eventos. O que é que faz o Rota na comunidade e no resto do mundo? Faz muita coisa. A par de outras instituições, outros movimentos. Mas nós fazemos, tanto como promovemos a paz, fazemos a prevenção de doenças na saúde, matéria infantil, desenvolvimento comunitário, entre muitas coisas. Mas aquilo que é muito mais importante, que o Rota luta mesmo, é para erradicar uma grave doença que atinge as crianças. Que é a polio. A polio no mundo, quando afeta uma criança, ela pode mesmo matar ou deixá-la realmente em condições graves, deficientes. Então, nós... Sabe mesmo que isto tem que se virar para cá. Ok, não há problema nenhum. Então, matava... Aqui há uns anos atrás, matava mil crianças por dia. Neste momento, nós conseguimos, nós, o Movimento Rotário, juntamente com o Bill Gates, que tem doado bastante dinheiro para esta causa, já conseguimos quase que erradicar em África esta doença. Temos agora só no Afeganistão e no Paquistão e em 2017 irá estar erradicado. Amarante é um clube retário. Quem é que sabe se Amarante é um clube retário? Não está mal de todo. Tem sim, senhora. Amarante tem um clube retário. Tem o Rota Clube de Amarante, em que já tem muitos anos. Foi fundado em 1 de junho de 1954 e tem um clube padrinho, o Rota Clube do Porto. Nós também temos o Rota Clube de Amarante, também temos estes afilhados. Na Fiel, Luanda, Ovares, da Reja, Vila Real. Ok. E reunimos às quinta-feiras. Se quiserem ir lá todas as quinta-feiras, às nove e meia, podem... Está aberta à comunidade. Temos um lema importante, que é dar-se antes, pensar em si. O que é que vocês fazem sempre? De onde sim, antes de pensar em si, vocês estão a pensar assim... Epá, eu dava o meu retário. É verdade, não é? Estes serão aquilo que nós tínhamos que fazer antes de... Quando nós pensámos no dia-a-dia. Ou seja, nós temos 1,2 milhões de vizinhos, de vizinhos rotários, amigos e líderes comunitários que se unem para criar mudanças. O que é que vocês fazem? Isto. Este é o lema deste ano. Seja um presente para o mundo. Não é um presente de Natal, aquele embolhadinho. Não. É aquele presente que vocês fazem a mudança. É aquilo que vocês fazem. É aquilo que a Yates faz, que a Ignite faz. Que fazem esses movimentos todos, aquelas pessoas que estiveram aqui. Ok? Então, como eu tenho ainda algum tempo, eu vou vos dizer. Isto o que é? Isto é um sino. Nós reunimos às quinta-feiras, começámos a reunião por esta batida e acabámos a reunião com esta batida. Então, isto tem uma roda dentada. Tem 24, aqui, 24, pronto, estas coisinhas aqui. Obrigada. Então, são 24 horas. Isto quer dizer, são as horas que um rotário tem que se dedicar à causa. Não é a causa. Não somos uma seita. Somos aqueles que se dedicam mesmo à comunidade, ao próximo. E estes seis raminhos são aquelas seis, digamos, regras de um grande rotário. Da família, da comunidade, da instituição, da religião. E faltam-me aqui algumas, que depois digo-vos no fim que eu vou à calma, está bem? Sejam muito tempo ao mundo.